Música Em ti eu me perdi Em ti eu me perdi Em ti eu morri Em ti eu vivei Em ti eu nada sou Em ti eu tudo sou Em ti quebrado estou Em ti completo sou És o porquê És a sanão És o dono Do meu coração És o porquê És a sanão És o dono Do meu coração Em ti eu me perdi Em ti eu me perdi Em ti eu morri Em ti eu viveri Em ti eu nada sou Em ti eu tudo sou Em ti quebrado estou Em ti completo sou Em ti eu me perdi 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 Tomo do meu coração.